Respira fundo Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer Eu sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer Eu sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal